Eles disseram que queriam velocidade, eles disseram que queriam poder. Olá, bem-vindo ao canal HeavyRap TV. A resposta que queremos dar hoje é a pergunta feita a nós via e-mail, via WhatsApp, bate-papos, onde as pessoas têm questionado, HeavyRap, qual é a relação entre a minha transmissão e o desempenho do meu carro? Muito bem-vindo, esse é o... Nós somos a HeavyRap e trabalhamos exclusivamente com veículos Honda, assim como a K-Tuner, empresa americana que representamos aqui desde ali do México até lá embaixo, toda a América Central e América do Sul. Se você tem um Honda 2007 acima e deseja saber se a sua ECU é atendida, já que atendemos mais de 90% das centrais dos carros 2007 acima da Honda, basta escrever para o e-mail que aparece aqui embaixo ou mandar uma mensagem por WhatsApp ou até mesmo nos ligar. Nós teremos prazer de te informar como você pode ser atendido aí na garagem da sua casa, até mesmo no seu trabalho, sem precisar sair de casa ou do seu trabalho para receber um refresh aí na central do seu Honda. Ok? Entre em contato conosco, nós teremos prazer de te informar como isso funciona e se o seu carro, sua central, na verdade, é atendida. Mas vamos lá ao assunto de hoje. O assunto de hoje é sobre a relação entre transmissão e performance. Ok? E eu vou precisar que você sempre esteja se recordando daquela bicicleta de marcha que você já andou. Imagina então uma bicicleta aí que tem daquelas de 10 marchas. Ela tem então ali na frente, ali onde você pedala, ela tem duas coroas, no caso da de 10 marchas, e lá atrás ela tem cinco catracas. Ok? Lembra sempre disso. O lugar onde você pedala, que você faz força ali, é a coroa e lá atrás as relações são as catracas. Então eu quero mostrar pra você como isso acontece no seu carro. Ok? Digamos que você tem um carro aí de seis marchas e vamos colocar essa relação aqui como a coroa. Ok? E essa relação aqui como a catraca. Então, na primeira marcha, você vai ter uma coroa pequena e você vai ter uma catraca maior. Não é assim que você faz lá na bicicleta? É exatamente assim. Você quer subir um morro, você sabe que você precisa de força, você coloca numa relação onde você vai pedalar muito, mas você não vai ganhar velocidade. No entanto, essa relação te gera força. É assim no carro. Você tem uma coroa, então, menor e uma catraca lá atrás muito maior. As relações vão mudando, então, até que lá no final de sexta marcha, você vai ter mais ou menos algo assim. Você vai ter lá, então, uma coroa bem maior e uma catraca bem menor. Lembra da bicicleta quando você está afim de pegar aquele decidão e você está afim de colocar muita velocidade? O que você faz? Você vai lá na frente, na sua coroa, e você aumenta ela. E você vai lá na catraca, coloca aquela pequenininha. O que acontece com o seu pedal? Ele fica super pesado, mas na relação de quanto você pedala, você ganha muita velocidade. Então, pessoal, é assim que funciona a transmissão de um carro. Você começa de uma forma e vai havendo, então, ali uma mudança dessa relação até que essa relação esteja já bastante invertida. É importante você lembrar disso. Mas como é que isso influencia, então, Reverap? No desempenho do meu carro, a partir, então, da transmissão. A gente tem aqui um gráfico de um Civic 1.8 a gasolina, no qual foi instalado um estágio 4, ok? Eu quero que você note, então, que aqui em torno de 7 mil RPM, nós temos aí 171 cavalos. E eu quero fazer uma conta com você, mostrando no gráfico, quando esse cara, esse dono desse carro, está acelerando, e ele está trocando de marchas, e ele está super feliz, porque, afinal, agora ele tem um carro com muito mais cavalaria, 170 cavalos, e quando ele ouviu e viu no gráfico que o carro dele tem 170 cavalos, sabe o que geralmente acontece? Essa é a verdade. A pessoa fixa os olhos aqui, e ela só consegue olhar para isso aqui. Mas nós temos um problema. Ele largou de primeira, acelerou, quando chegou aqui no limite de RPM, ele trocou para a segunda. E ele fez isso a partir de quê, pessoal? Não do motor, mas da transmissão. Se a segunda marcha é uma marcha muito longa, quanto mais longa, mais queda de RPM vai haver. Esse carro, ele troca aqui, vai cair mais ou menos em torno de... Esse carro com 5.000 RPM tem em torno de 125 cavalos. Então, pessoal, quando ele trocar de primeira para a segunda, ele cai de 170 e vem aqui para em torno de 125 cavalos. Então, ele vai ter uma média de potência aí, vamos chamar aí de 150 cavalos, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, é importante você entender que quanto mais longa a relação do seu carro, na hora da troca, mais você vai perder. Quero chamar atenção aqui rapidamente para o fato da gente sempre estar aqui protegendo o câmbio CVT. Eu entendo as limitações do câmbio CVT. O câmbio CVT não suporta muito torque. O câmbio CVT, ali para essas trocas de marcha que fazem a pessoa se sentir um piloto, esportividade, ele de fato, ele está simplesmente, como ele está enganando, é uma relação só que ela faz toda a multiplicação, a partir de uma relação, as pessoas reclamam do câmbio CVT. Mas você quer ver por que a gente tanto protege o câmbio CVT e a gente afirma que nada pode gerar tanto resultado da potência que você tem no seu carro com ele? Vamos para o gráfico novamente. Digamos que esse carro é uma HR-V, que também conta com motor R18. Quando a gente coloca comando, ele fica bastante abusado de força lá para cima. Enquanto você está com o seu Civic, que está aí com a mesma potência, o manual, dessa HR-V, você esticou de primeira junto com a HR-V e digamos aí, teoricamente, que vocês foram lado a lado. A partir do momento que você chegou no seu corte de RPM com o seu Civic, o que você tem que fazer? Trocar e cair lá para 125 cavalos. O que vai acontecer com o CVT da HR-V? Ele vai se manter em 170, ele não teve troca e ele não teve nenhuma perda de potência. Sabe o que vai acontecer com o seu Civic? Ficar, ficar, ficar. Enquanto o outro lá está fazendo aquela barulheira que o pessoal não gosta. Poxa, o RPM está muito alto. Ele vai se manter, um CVT, aqui nessa potência máxima. E o resultado é completamente diferente, muito mais intenso, muito mais eficiente, efetivo. Eu pensei aqui em uma palavra para definir, mas são tantas, de um câmbio CVT ser muito melhor para o desempenho final do que um carro manual. Deu para entender? Vamos então passar agora para esse mesmo motor, só que turbo, pessoal. Com uma boa escolha de tamanho de turbina. Isso é muito importante e você vai entender daqui a pouco por quê. A gente passou um carrinho nesse mesmo dinamômetro com 0.6, um Civic 1.8 com 0.6 no motor R18. Vamos ver o que aconteceu. Desculpa a imagem, a imagem foi tirada, uma foto lá. A pessoa, a gente nem estava presente, o dono do carro enviou para a gente. Mas repare então, esse carro está cortando aqui em torno de 7 mil, deu 262 cavalos. E eu quero que você faça a mesma troca que foi feita lá no Civic manual 1.8 estágio 4 a gasolina. Esse dono desse carro pode então trocar e cair para os mesmos 5 mil, que a perda dele será praticamente nenhuma. Vamos chamar aí de praticamente a mesma transmissão. Uma realidade de potência, de apresentação da potência por causa da turbina, completamente diferente. Na verdade aqui, pessoal, quanto mais longa a transmissão, melhor, porque você troca menos de marcha e quando você faz essa troca, você tem praticamente a mesma potência o tempo inteiro. Mas, Alan, por que você está falando que depende da turbina? Olha que entrada linda aqui, gente, de torque aqui. É uma turbina muito bem casada com aquilo que o motor pede. Mas, se a gente quiser levar muita potência, não tem como. A gente tem que fazer o quê? Subir o tamanho da turbina. Ou, por exemplo, esse é um motor R18. Se a gente coloca isso num série K, essa turbina, quando ele começa a girar, a turbina não dá conta do fluxo que aquele motor tem. Para o próximo gráfico, eu quero que você imagine a seguinte situação. Você chega para o seu amigo ou o seu amigo que tem um Celta, ou um carrinho aí, eu não sei quanto o Celta gira, tá, pessoal? Mas, um carrinho que gira aí a 6 mil RPM, 6 mil e um pouquinho. E aí, ele chega na sua casa porque ficou sabendo que você comprou um carro de 750 cavalos. Ele fala, cara, eu não acredito que você vai deixar eu guiar esse carro. E você, daqueles caras que ama desempenho, mesmo com um carro de 700 e poucos cavalos, você fala, eu nem quero ir junto para não pesar. Vai você sozinho, você entrega a chave para ele, ele nunca andou naquele carro, não sabe como é que é um série K e ele tem como referência o carro dele. E ele sai naquele carro, volta com a cara toda esquisita, te entrega a chave e fala, meu irmão, nunca que o seu carro tenha mais de 200 cavalos. Como é que vai ficar a sua cara? Como assim? Como o meu carro não pode ter 200 cavalos se o meu carro sai distracionando de quinta? Vamos entender? Pessoal, esse é um gráfico de um carro que não tem uma turbina nem tão grande, ok? É um carro de 774 cavalos, com 71 quilos de torque no motor. Só que repare uma coisa, até 5 mil RPM, nós temos um carro que não alcança nem mesmo 200 cavalos. E a partir de então, ele se apresenta com um ganho muito expressivo de força e de torque. E aí, seu amigo pegou seu carro, saiu, não está acostumado, girou até 5 mil, viu que não aconteceu nada, voltou e te devolveu o carro. Por que a gente está falando isso? A transmissão também tem uma influência muito grande nesse tipo de situação. Obviamente, esse carro aqui, que é um Civic SI, tem um câmbio muito mais escalonado para que uma marcha entre em cima da outra e ele não vai ter perdas substanciais aqui na troca de marchas. No entanto, se esse carro também é um carro com a transmissão muito longa, a perda é muito grande. Está vendo como é diferente do caso lá, da turbina pequena do Civic R18, onde você tem aqui um platô de potência muito mais constante do que o desse carro. Então, pessoal, ok, o carro tem 773 cavalos, mas se você não souber explorar a transmissão do carro, o RPM do carro, você vai ter, de repente, uma grande decepção. Isso tem a ver com transmissão, isso tem muito a ver com tamanho de turbina e relação com o motor. O que se faz nos carros turbo de fábrica? Motores pequenos, se coloca aí uma turbina bem pequenininha para que a apresentação do gráfico de potência de torque, ela venha o mais cedo possível para que esses motores se pareçam com motores grandes. A esmagadora maioria dos usuários de carro não estão interessados nisso aqui. Eles estão interessados numa dirigibilidade, onde a potência aconteça o mais rápido possível. Respondendo, então, a questão da performance, performance total, eu digo pé no fundo, tem tudo a ver, pessoal, com o quanto a sua marcha vai cair na hora da troca e, no caso dela cair, que tipo de motor você tem. E para você saber disso, você precisa de um gráfico. Então, se o seu gráfico é rampeado, quando você trocar, você está perdendo muito em potência e, obviamente, mais o tempo da troca. Se o seu gráfico é um gráfico mais levantado na parte de trás, se torna muito mais interessante o aproveitamento da relação entre motor e transmissão. E se você tem um carro com CVT, imagine se esse carro aqui pudesse ter um CVT, pessoal. Ele não pode com essa potência. Agarra ele aqui em 774 cavalos e faz ele assim o tempo inteiro. Quem compete com um câmbio desse? Não tem PDK, não tem câmbios mega rápidos. Não adianta, porque todos eles vão promover uma queda de RPM. Se um câmbio promove uma queda de RPM em uma condição como essa, obviamente, ele não será eficiente como um CVT. A gente quer falar de outro aspecto também. Aqui, muito questionado. E para você que entende isso, por favor, a gente não está falando para você. Está falando para as pessoas que nos questionam. E, pessoal, às vezes parece até um pouco absurdo ouvir isso. Mas isso acontece e eu tenho certeza porque falta conhecimento das pessoas e as pessoas também, às vezes, não param um pouquinho para pensar. A gente tem notado que muitas das perguntas que nos são feitas são feitas a partir de uma ideia de que primeira marcha é sempre primeira marcha, não importa em que carro esteja. Segunda é sempre segunda. Está certo que ela vai estar lá no lugar da segunda e se chama segunda. Terceira é sempre a mesma terceira. Parece óbvio, mas não é assim. Por que que não é assim? Deixa eu te perguntar. Se a terceira da sua, e agora eu vou falar de um carro onde as pessoas reclamam demais, falando que tem que colocar a terceira para ele resolver certas situações, que é a CR-V. E se eu te disser que a terceira da sua CR-V tem mais ou menos o mesmo tamanho da quinta do SI? Lembra de novo, pedi para você recordar sobre a bicicleta. Quando você vai subir um morro, qual o seu interesse? Uma marcha curta, que gere força e não gere muita velocidade. E se você está subindo um local com um SI de quinta, é mais ou menos como você está subindo o mesmo local com uma CR-V de terceira. Então, quando a sua CR-V precisar usar uma terceira, seja mais paciente com ela. Porque, na verdade, se você tivesse de SI, você iria olhar para a quinta e falar não, mas o meu carro não pode subir aqui de quinta. Eu tenho que colocar pelo menos uma quarta, porque na sua cabeça, terceiras são sempre terceiras. E as coisas não acontecem assim. Vou mostrar um gráfico para vocês aqui também, muito interessante, sobre uma CR-V. O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma CR-V original, que gerou 153 cavalos. Nós temos a mesma CR-V com o Refleche, que gerou 161 cavalos. Revirap, então, o carro só ganhou. Eu não digo que seja só, porque uma fábrica muda. Aí um motor de 1.8 para 2.0 para ganho de 10 cavalos, 13, no máximo 15 cavalos. A gente teve no pico aqui um ganho ainda bastante interessante de potência. Mas preste atenção. Esse ganho se dá lá a 6.300, 6.400 RPM. Observe que a partir aqui, desde já do início da aceleração a 3.000, e principalmente aqui na casa de 3.750, olha como o torque desse carro se distancia completamente do original. E a potência, chegando em alguns pontos aqui, como esse, gera 19 cavalos a mais. Só que, olha só, a calibração da fábrica começa a contemplar mais pontos de ignição, um ajuste mais adequado, a partir aqui de 5.750, 6.000, ela já se aproxima bem do que a gente consegue tirar de potência. E aí, quando você me pergunta, mas, Revirap, quanto eu vou ganhar de potência? Quanto eu vou ganhar de potência? Essa é a pergunta, pessoal. Um ganho de potência sempre é expressado pela fábrica, aí no manual do seu carro, aí no documento do seu carro, a partir de um número que acontece lá em cima. Eu vou perguntar para você, dono de CRV, quantas vezes você chegou a 7.600 RPM no seu carro? Não é isso que te interessa. A gente está falando de transmissão aqui também, por quê? Porque você anda nessa faixa com a sua transmissão, e lembra da terceira que eu falei? Quando você está subindo aí, alguma subida com o seu carro, com a sua CRV, e você está sentindo falta de torque, lembre que a terceira dela é quase tão longa quanto a quinta de um SI, e que o seu carro na calibração original, de fato, em toda parte que você precisa de RPM para encarar uma subida, você tem uma queda muito grande aqui de torque. Repare que com o reflexo da Keytuner, a partir aqui de 3.500 RPM, a gente tem um salto para cima, e não uma falta de crescimento de torque, falta de crescimento de potência. Você está aqui, descendo e mantendo durante toda essa faixa de RPM, tão usada pelo seu carro, uma perda muito sensível de potência e de torque. Então tenha mais paciência aí com a sua CRV, e saiba que o reflexo da Keytuner pode, de forma muito incisiva, mudar essa relação que você tem de achar que a sua terceira é uma terceira que você tem que esgoelar o carro para poder resolver. Não. A partir do reflexo aí você vai ter uma apresentação de potência e de torque nessa faixa muito mais interessante. Fazendo uma longa história, mais curta, de fato é isso. Vai depender de uma série de fatores, mas geralmente o que a fábrica escolhe para obter o máximo de performance é, por exemplo, o que a Honda fez com o novo Acorde 2.0 Turbo, onde eles colocaram 10 marchas. Por que 10 marchas, pessoal? Primeiro, conforto. Quando você tem uma transmissão que troca muito suavemente e você mantém o carro no mesmo RPM, não dá para comparar com um CVT que se mantém ali sempre no mesmo lugar e ele não faz trocas abruptas de marcha. Mas um Acorde com 10 marchas, ele consegue manter o carro sempre no mesmo RPM e você praticamente não nota a troca. E, falando de potência, um carro com 10 marchas, ele, quando bem escalonado, obviamente, ele não vai ficar descendo aqui para baixo, ele vai manter o carro nas trocas nessa faixa e é isso que interessa para o desempenho. Então a gente espera que tenha trazido mais uma vez luz a esse assunto. É a forma como a gente aborda a relação aí de transmissão com performance, com o que você tem de motor, qual é a sua faixa de torque, aonde ela aparece. A gente teria muito mais coisa para dizer, mas a gente espera que esse seja um empurrão inicial para que você possa desenvolver aí os seus pensamentos, as suas análises, as suas conclusões acerca desse assunto. Obrigado por investir seu tempo aqui. Nós somos a Revirap, trabalhamos exclusivamente com Honda e modelos 2007. E aí 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 E aí